Olá, eu sou Maurício Kino e este é o podcast da Gayblog, seu canal de entretenimento e empoderamento. Neste episódio, vamos falar sobre população LGBTQIA+, e saúde mental. O assassinato de pessoas LGBTQIA+, assim como de outros grupos que são não minorias, mas minorizados, ele não é de uma natureza humana. A gente não nasce com o gênio da homofobia, a gente não nasce com o gênio da transfobia. Ele é constituído socialmente e historicamente. A partir de um determinado momento na história ocidental, formas que hoje a gente chama de dissidências sexo-gênero, passaram a ser corpos matáveis, corpos vulneráveis. Pessoas que devem sair do convívio social de uma maneira mais ou menos brutal, para não ameaçar um certo ideal de família, de um ideal de homem, no sentido mais irônico desse termo, burguês. A partir da virada ali do século XIX. Não que não houvessem violências anteriores desse período, mas elas se sistematizam a partir de um dispositivo médico, jurídico, muitas vezes, né? Gayblog. Entretenimento e empoderamento. Olá, Pedro. Obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui conosco. Olá, tudo bom, pessoal? Muito obrigado pelo convite. Para começar nossa entrevista, gostaria que você falasse o seu pronome, se autodescrevesse e nos contasse um pouco sobre a sua profissão. Meu pronome é ele, mas eu também permito e às vezes gosto que as pessoas possam me chamar por outros pronomes. Para mim não é uma questão, é uma oportunidade de me redescobrir na fala do outro. E eu sou uma pessoa branca, com cabelos cachados, tenho, estou usando nesse momento, né? Um óculos redondo de acetato. Começo a ter alguns fios grisalhos, tenho uma barba nem longa, nem curta, e estou hoje vestindo uma camisa listrada, amarela e branca. E sua profissão? Eu? Olha, no capitalismo tardio é difícil a gente dizer nossa profissão porque a gente faz um monte de coisa, né? Eu sou psicanalista, sou professor de psicologia, sou psicólogo social, sou militante comunista, entre outras. E o que te levou a se tornar um psicanalista psicólogo lacaniano? Olha, não consigo responder essa pergunta, é uma pergunta difícil, mas que a princípula deve ser óbvia, né? Eu, enfim, fui captado, como muitos da minha geração, por essa potencialidade que o pensamento lacaniano dá na resposta a problemas contemporâneos, seja da clínica, seja do âmbito conceitual e teórico, né? Então, o Freud, por mais que eu seja muito freudiano, ele, em alguns momentos, ele emperra determinadas discussões. Por exemplo, no caso da feminilidade, né? E entre outras, né? Pra muitas outras, ele é magnânimo. Mas eu acho que o Lacan, ele ajuda a salvar um pouco alguns pontos cegos do Freud. Na sua opinião, por que se matam tantas pessoas LGBTQIA+, no Brasil? Uou! Eu, daí eu vou responder como psicólogo social, eu tendo a compreender questões como, nesse caso, a violência, sempre através de um discurso de como essa realidade de hoje se configura a partir da história. O assassinato de pessoas LGBTQIA+, assim como de outros grupos que são, não minorias, mas minorizados, ele não é de uma natureza humana. A gente não nasce com o gênio da homofobia, a gente não nasce com o gênio da transfobia. Ele é constituído socialmente e historicamente, né? A partir de um determinado momento na história ocidental, formas que hoje a gente chama de dissidências sexo-gênero, passaram a ser corpos matáveis, corpos vulneráveis. Pessoas que devem serem, digamos, sair do convívio social de uma maneira mais ou menos brutal para não ameaçar um certo ideal de família, de um ideal de homem, no sentido mais irônico desse termo, burguês, né? A partir da virada ali do século XIX. Não que não houvessem violências anteriores desse período, mas elas se sistematizam a partir de um dispositivo médico, jurídico, muitas vezes, né? Psicológico, mas enfim, discursivo. E o Brasil, ele é um caso paradigmático, na medida em que é um país onde a lida com o sexual e a sexualidade, ela tem algumas características muito peculiares, não é? É o que, por exemplo, a Lélia Gonzalez, uma importante pensadora da cultura brasileira, né? Fala sobre, sei lá, o lugar da mulata no carnaval, que ao mesmo tempo ela é a mulher que é explorada em 361 dias por ano, mas durante quatro dias ela vive uma espécie de outro lugar na cultura, né? Mas esse tipo de tensão, ele se localiza na pauta LGBT também porque o Brasil, ele é um dos países que, por exemplo, mais consome pornografia ligada a pessoas trans, ele perdeu o... a gente tinha esse ranking, né? Número um, pelo menos nos últimos dados do Big Data do Pornhub, agora o Brasil é o segundo, a gente... a Argentina nos passou. E ao mesmo tempo, é o país que esse sim mais mata, pelo menos do que a contabilizada, né? A população LGBT que aí é a mais do mundo. Então essa tensão entre... Ao mesmo tempo, a gente é o país da travesti, entendeu? A América Latina como um todo, mas isso marca uma parte da nossa relação com a sexualidade. Existe um certo lugar da travesti na cultura brasileira, mas que ao mesmo tempo é um lugar de desejo e ao mesmo tempo é um lugar de extrema vulnerabilidade. Isso tem se alterado um pouco nos últimos anos, até da maneira pela qual a gente se... as pessoas LGBTQIA+, se apropriaram do termo travesti, que era um termo muito mais pejorativo antes e hoje talvez um pouco menos, né? Retencionando a diferença entre transexualidade, é um termo que está quase caindo em desuso, né? Ou pessoas transexuais e travestis. Mas eu diria que assim... Se eu continuar falando, a gente vai fazer uma hora só sobre essa questão histórica disso. Então eu vou parar por aqui, mas é um tema extremamente complexo. Eu tenho aqui os dados do Grupo Gay da Bahia e fala justamente as maneiras como as mortes aconteceram. Arma de fogo, 31,52%. Arma branca, 24,51%. Espancamento, 7,40%. Ou seja, das 257 mortes, assassinatos e suicídios, essas foram as três primeiras maneiras de se matar e violentar pessoas LGBTQIA, né? Então, corrobora justamente o que você acabou de falar, né? Se aceita, mas até um determinado ponto, né? Ou temporariamente, né? Então, e a minha segunda pergunta era sobre um outro tema tabu, que é muito pouco falado, que é o suicídio de pessoas LGBTQIA+. É mais do que ser necessário falar sobre o suicídio e reconhecer esses sinais. Na sua opinião, por que se suicidam tantas pessoas LGBTQIA+, no Brasil? E o que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Vamos lá, só perguntas que dariam uma aula. Eu acho que o desafio para responder essa pergunta é uma pergunta capriciosa, por quê? Porque tem duas maneiras que são polos opostos e que eu acho que esses dois polos são ruins para responder isso. Um outro, um primeiro polo é dizer pessoas LGBTQIA+, se matam porque pessoas se matam. Todo mundo se mata e isso não pode ser, sei lá, discurso mais conservador, né? Não existe uma especificidade nessa identidade e etc. Um outro polo é dizer pessoas LGBTQIA+, sofrem uma violência tão aviltante que produzem uma forma de sofrimento específico e exclusivo que é só delas. Suicídio de pessoas LGBTQIA+, teria uma natureza completamente diferente de outros suicídios e precisa de um tratamento específico e diferente e psicólogos LGBTQIA+, e uma coisa são os héteros lá e outra coisa é nós aqui. Eu acho que as duas posições, quando levadas às últimas consequências, elas trazem problemas, né? Por quê? Porque, de fato, é preciso reconhecer que essa estrutura social, né? Extremamente violenta com essa população produz e intensifica formas de sofrimento, ainda mais quando a gente leva em consideração aquilo que a antropologia brasileira chama de marcadores sociais da diferença, né? Como pessoas LGBTQIA+, negras, proletárias, né? E isso deve ser sublinhado, deve ser lançado essa ideia, né? É falacioso de que dinheiro não traz felicidade. Tem pessoas que são felizes mesmo, depende do que acontece. É uma balela, né? Então, essa vulnerabilidade do corpo, esse conjunto de micro ou macro violências que vão sendo vividas ao longo da formação do indivíduo, né? No sentido de, bom, eu não sou o que o meu pai esperaria que eu fosse, meu avô não fala comigo, fui expulso de casa. Toda essa constelação de fatos que estão ligados ao preconceito e à discriminação tem um impacto na saúde mental e que levam, em última instância, ao suicídio, né? Que também é um tema muito complexo, né? Eu também sou um pouco reticente em tratar o suicídio como uma coisa em si, como se todo o suicídio fosse igual, né? É um outro, é um tema capricioso, né? Ao mesmo tempo, é preciso compreender que não existe uma estrutura psíquica básica de pessoas LGBTQIA+, e dos outros, digamos assim. Por quê? Daí eu volto pro Freud. Para o Freud, a gente nasce, eu costumo brincar com as minhas alunas, alunos e alunas, que a gente nasce todo mundo criança viada. Nos termos dele, isso era chamado de infância perverso polimorfo, né? Ou caráter perverso polimorfo da infância. Então, essa diferenciação do que a gente se torna uma coisa ou outra, ela é da vida adulta e ela nunca é completa. Não existe pro Freud alguém que seja 100% hétero, nem alguém que seja 100%, né? Nos termos dele, né? Homossexual. Mas ele tá falando do que hoje a gente entende como população LGBTQIA+. Então, é nessa mistura que às vezes é consciente, às vezes é inconsciente, que todo mundo se encontra, né? Então, é preciso defender também ainda um certo universalismo pra gente não se separar radicalmente nos pontos em que a gente deve estar junto. Que é todo mundo lutar pra ter condições sociais mínimas, não pra não sofrer, mas que o sofrimento seja democraticamente distribuído. Isso ainda não acontece na nossa sociedade. Vou falar uma coisa um pouco chocante, se der gatilho pra alguém, procure um serviço de escuta, mas eu vou falar mesmo assim. Eu acho que o ideal de sociedade, não é o ideal de sociedade que ninguém se suicide. É um ideal de sociedade no qual a pessoa possa cometer esse, como qualquer outro ato no limite, a sua própria maneira. E não por pressões e por violências sociais. E assumir a sua responsabilidade pelo ato. Sim, sim. Porque, inclusive, só uma nota de rodapé mais teórica, né? O suicídio é um grande tema da sociologia. Ele se altera, né? A depender de determinadas configurações sociais. Como, por exemplo, o caso do estudo clássico do Durkheim sobre o suicídio. A gente tem que lutar pra que ele não seja uma política de morte de extermínio de determinado grupo da população. Isso sim, totalmente. Mas achar que uma sociedade pode extirpá-lo totalmente como um fato social me parece muito ingênuo. Como você define saúde mental em tempos de redes sociais, hiperconectividades e pós-pandemia? Olha, eu vou recuar pro clássico. Nesse sentido, que eu tô chamando de clássico, que é um estudo feito por um médico, uma tese de medicina, de um sujeito que foi orientador de tese do Michel Foucault, que é um pouco mais conhecido, que se chama Jorge Canguilhem. Ele tem um texto chamado O Normal e o Patológico. É uma tese belíssima, né? Recomendo que todo mundo leia, se tenha interesse nessas questões. E ele vai defender, a partir do ponto de vista da medicina, mas também se amplia pra questão, digamos, psi, que o normal não é aquele que está dentro da norma, no sentido clássico como a gente compreende. Ou seja, normalidade, pro Canguilhem, não é o que a nossa sociedade prega como normalidade, né? O que é normal como ideal da nossa sociedade? É que você trabalhe, que você goste do seu trabalho, que você seja relativamente jovem ou aparente ser jovem, que você tenha um relacionamento fixo ou tenha uma certa estabilidade na maneira pela qual você gera as suas relações não monogâmicas, que você possa ser, né, de uma população LGBTQIA+, mas não depinta, ainda o discurso brasileiro é esse, né? Pode ser, mas não precisa ficar mostrando o discurso, né? Não é o discurso onde talvez eu me ciro ou as nossas bolhas circulem, mas do ponto da tônica da sociedade brasileira é isso que se pede, né? É que, em última instância, se a gente fosse pensar em termos quantitativos, ainda impera a ideia, por exemplo, para mulheres, né? E esse discurso, entende mulher como mulher cis, é que você seja a bela recatada do lar e que o homem seja um provedor. Essa ainda é o grosso das representações sociais brasileiras, né? Então, para esse discurso, né, entender que ser feliz, né, é ser isso, e por fim, né, um outro ponto importante, ser feliz é você ser um indivíduo que faz escolhas, né, que você escolhe onde você vai trabalhar, você constrói a sua própria felicidade sem dar muitas contas para o fato de que nós somos seres coletivos, nós somos seres sociais, né? Se isso é normalidade, a gente está lascado. Se isso é saúde psíquica, temos problemas, porque isso vai produzir uma zona de não ditos, uma zona de silenciamentos, que é grande, que pode levar a suicídios, que, no fundo, é esse ideal, essa forma de pregar o que é felicidade, o que é uma vida saudável, que faz com que os banheirões estejam cheios de caras casados, héteros, buscando um tipo de satisfação na esguelha possível, escondida, de um certo discurso que não permite que a sua sexualidade seja fluida, digamos assim, né, não permite que isso possa compor com o fato dele ser casado com uma mulher e ter filhos, né. Então, voltando ao canguilhinho, ele não entende a normalidade dessa forma, ele não entende a normalidade como você tem que ter numericamente tal medida, né, ele entende que organismo normal, organismo não patológico, é um organismo que ele tem capacidade de instaurar suas próprias normas, ou seja, tem a ver com o fato de você ter uma certa plasticidade, né, em relação a você como seu próprio controle, né, então, ser normal do ponto de vista de uma saúde psíquica, é você estar à altura das suas próprias descontinuidades, mais do que você querer abraçar um ideal que é único, fechado, e daí no sentido clássico, normativo, né, e qual que é o diabo aqui? É que essa paixão por um ideal de saúde mental, nesse caso, ela não atinge só o discurso hegemônico, masculinista, brasileiro, conservador, ela também atinge certas formas de resistência de discursos dentro, por exemplo, da comunidade LGBTQIA+. Ou seja, né, eu preciso, então, agora, é uma coisa que às vezes aparece na clínica, eu preciso agora, então, ter uma relação aberta, porque eu não posso ter ciúmes, porque ciúmes não está com nada, né, como se dizia antigamente, é uma expressão um pouco old school. Ou eu preciso, se eu sou, pra ser, sei lá, pra ser bi de verdade, eu preciso ter namorado com o mesmo número de pessoas, de um gênero e de outro gênero. Perceba, ele é claro, ele pode produzir, à primeira vista, um sofrimento menor do que a normatividade social conservadora, mas ao mesmo tempo, ela está fazendo com que a pessoa se force a se identificar com um tipo de normatividade que não necessariamente diz respeito ao seu inconsciente, à sua forma de desejar e assim por diante. Então, ter certa liberdade, certa relação menos fixa com determinados ideais pode ser um dos componentes disso que a gente chama de horizonte de uma saúde mental melhor. É sempre a questão de padronização, seja do corpo, seja de qualquer outra forma de querer se enquadrar. Exatamente. E a gente vive um paradoxo hoje porque ao mesmo tempo é a era de faça o que você quiser do império do individualismo, a princípio seria uma certa liberdade, mas ao mesmo tempo é a era dos coaches, de alguém que vai dizer o que você tem que fazer. Inclusive de temas a princípio progressistas. Você tem lá o lugar que a pessoa que fala sobre determinado tema, então o que ela falou eu tenho que ser, eu tenho que fazer. Vou compartilhar isso para ver quem dá light aqui, para ver se é isso mesmo que eu tenho que fazer. Então ao mesmo tempo a gente é uma sociedade aparentemente livre, mas não é porque não existe liberdade no capitalismo e segue cada vez mais modelos de vida, por mais que eles sejam um pouco mais frouxos que outrora. Nessa parte do episódio a gente abre para perguntas de seguidoras, seguidores da Gay Blog. O Vitor pergunta sobre relações homoafetivas conflituosas que chegam a ser até violentas, tóxicas, ele diz. Você acha que isso é um sintoma do mundo atual com as redes sociais que tornaram as pessoas mais distantes e menos tolerantes? Pergunta o Vitor de São Paulo. São duas perguntas. A primeira, relativa ao que fazer com relacionamentos, se eu não me engano ele usa o termo tóxico. Isso. Talvez a gente deva sempre se perguntar nesses momentos, quando a gente usa esse vocábulo que está tão em voga, o que eu prefiro separar talvez em duas coisas. Em geral, o que a gente chama tacar ou de tóxico pode ser duas coisas. Ou a pessoa é uma relação zoada, ou um momento zoado da relação, ou uma pessoa que é chata. Não há, em geral, vou voltar para a psicanálise, nós somos todos zoados psiquicamente. Isso a gente vê até fazendo um certo parênteses, por exemplo, em geral, quando caem na internet escândalos, isso é muito comum nos Estados Unidos, mas aqui também, escândalos sexuais relativos a pessoas que são arrancadas do armário, ou pessoas que, por exemplo, daí já é uma questão diferente, produzem ou armazenam conteúdo, por exemplo, de pedofilia, é muito comum que essas pessoas no discurso público sejam conservadoras, sejam de ultradireita. Então, existe sempre uma tensão, claro, isso é um caso extremo, mas existe sempre uma questão de como a gente se apresenta para o mundo, como a gente quer ser visto, no fundo, como a gente quer ser visto por nós mesmos, e de fato, o que a gente faz e quem a gente é. Ninguém é esse mar de atoxidez, todo mundo é o seu próprio tóxico, isso é um ponto pacífico, eu diria, na psicanálise. Então, quando a gente se relaciona com o outro, isso tende a se intensificar, quem já passou por uma DR sabe disso. E, então, existe algo violento nas relações humanas como um todo, tá? Eu estou chamando de uma relação zoada. Só que tem alguma coisa que não é isso, ou melhor, não é só isso. E daí, eu tenho um outro nome que é melhor para isso, que é uma relação abusiva, uma relação violenta, uma relação no qual são cometidos crimes, violência psicológica, violência física, violência patrimonial, e etc. O encaminhamento para isso, ele é diferente. Mas se é uma relação zoada, a pergunta é, ela pode ser reformada ou ela precisa acabar? Essa é a pergunta, você vai tratar das diversas formas dos filhos, conversando com amigos, isso é importante conversar com amigos, não só com o psicólogo analista, é importante ter analista também, mas o importante é ter amigo, alguém que vai falar, meu, isso tá zoado, isso não tá, por mais que às vezes os amigos vão talvez tender a te defender demais e demonizar o outro, é um risco. Mas você tem outras formas, conversar com a pessoa, fazer terapias de casal, ver como outras pessoas saíram dessa situação ou terminar, o que às vezes é muito difícil, muito longo. Agora, se é um relacionamento abusivo, a minha aposta é que você pode contar com todos esses expedientes e todo, mas você lance mão de dispositivos legais, delegacia, denúncia, peça ajuda pra amigos pra sair dessa situação, né, aí é um outro, e perceba que eu tô aqui falando de relações num geral, porque nesse ponto específico eu não acho que deva haver uma incidência da diferença no que tange relações de população LGBTQIA+, e relações ditas héteros, né, porque é muito difícil falar em heterossexualidade, seja por conta da teoria psicanalística, seja porque muita gente que é bissexual acaba se compreendendo como heterossexual. Então, sim, mas assim, agora, pro interior da nossa discussão dentro da comunidade, né, a gente precisa falar disso de maneira mais séria, mais frontal, né, não dá pra colocar, né, todos os demônios do lado de lá, entendeu? Dizer que todos os problemas de violência são oriundos ou da homo-lesbo-transfobia ou oriundos do patriarcado. Dizer que, por exemplo, se existe uma violência entre um casal lésbico, é porque elas, no fundo, estão sendo patriarcais ainda. É um argumento com muitos problemas, né, então, a gente é gente também. Então, olha que bizarro, né, a gente defender a nossa existência no mundo passa também por entender que a comunidade LGBTQIA+, assim como outras, também tem pessoas zoadas, também tem pessoas violentas, também tem pessoas que cometem crimes. A única questão é que a gente quer ser julgado por uma régua um pouco mais equânime, né, mas essa ideia de que nós somos a última bolacha do pacote, todo tipo de violência vem de fora, ela é imprecisa, pra dizer o mínimo. Queria que você comentasse o seguinte entrecho que saiu na revista Cult, número 270, Dossia Digital, Psicanálise, Gênero e Estudos Queer. São aspas suas. Quanto a nós, hoje, em vez de ficar batendo o pé contra a linguagem de gênero neutra, em nome de um simbólico ceboso, que tal enxergar em nosso momento histórico uma ocasião única de lidar com a língua no que ela tem de mais radicalmente sexual e poético? É preciso linguar nossa linguagem. Então, né, esse textinho aí que chama O Fio, O Cú e a Língua foi uma brincadeira um pouco que eu fiz, né, pra tentar trazer um pouco mais pra perto um debate que é um debate às vezes muito complexo, epistemológico, referente a o que a psicanálise faz com as outras teorias. Teorias de cuia, por exemplo, teorias de gênero, não é uma coisa tão simples, porque a psicanálise tem um conjunto bom de conceitos pra explicar a sexualidade, né, o gênero, e funciona muito bem. Mas tem algumas coisas que as teorias queer, né, teorias antes de gênero, mesmo os feminismos, sacaram que a gente não consegue dar conta em termos estritamente psicanalíticos. Né, então, fiz essa coisa também tentando trazer essa dimensão do erótico até pra estrutura do texto. É, e nesse trecho específico, né, eu tô comentando sobre a questão da linguagem neutra. Linguagem neutra, enfim, um grande debate hoje, né, nas partes da sociedade, mas também no interior da academia, porque ela incomoda o caráter natural com o qual a gente vive a relação entre língua e corpo, né, ou seja, a gente tende a achar que existem homens, existem mulheres, cis ou trans, e isso é tão natural que isso está na língua. É, mas o que é a língua? Muita tinta já correu sobre isso, né, e tudo que dá pra ser afirmado é que a língua é tudo menos uma expressão do biológico. ela é tudo menos fixa, né, o problema é que a gente tem um momento histórico de grande aceleração que faz com que determinadas mudanças possam acontecer de maneira mais rápida, né, e a língua e a questão dos pronomes neutros, né, que eu não sei se é a melhor nomeação porque neutralidade, né, ela é polissêmica, na medida em que eu falo elo pra alguém, eu posso estar fazendo, isso é um ato político, é um ato de colocar que esse dois é insuficiente pra dar conta de uma outra experiência, né, então, ela neutra entre aspas, e isso causa furor nas pessoas, elas acham que é muito interessante ver a revolta em ciclos conservadores, né, incluindo alguns psicanalistas, que sentem frente a essa mudança de usar a língua, né, que a princípio não machuca ninguém, né, não tem nem o delírio, né, fantasioso, mentiroso de fake news, por exemplo, ligado a, sei lá, o banheiro unissex, não, as nossas crianças vão estar, não tem nem isso, né, é simplesmente uma recusa de abrir mão de uma certa forma naturalizada de falar, e eu falo de, até de maneira meio pessoal, pra mim é difícil usar a linguagem neutra, é bem difícil, eu erro, depois eu fico arrependido, não sei o que, pra mim é super difícil, então, isso causa um incômodo, mas é um incômodo quase físico, assim, mas como é que eu vou falar, você mostra que a relação entre o dizer e o referente ela não é uma relação natural, mas não é porque eles, as pessoas que lutam pela linguagem neutra estão inventando alguma coisa, elas estão expondo um caráter necessário de toda a língua, que é o fato de que ela não tem um referente fixo, a gente não usa ela e ele mesmo pra determinar as as coisas do mundo, porque o sol é intrinsecamente masculino, a lua é intrinsecamente feminina em todas as línguas, é assim, balela, não é, então, essa mudança histórica ela aparece também na questão da língua e pra concluir esse ponto, isso chama, deveria chamar a atenção dos lacanianos, pelo menos, por quê? Porque o Lacan é o cara que mais dissolve a linguagem, se você vai, se você pega o escrito do Lacan, você fala, o que esse cara tá falando? isso aqui no original basicamente alguns trechos nem são francês, entendeu? Ele tá torcendo a linguagem, fazendo uma coisa tão maluca com aquilo que isso deveria no mínimo, no mínimo, causar estranheza pra quem se denomina lacaniano, ver que determinados usos da língua e lutas políticas no interior da língua estão se valendo dessa espécie de superversão que é interior à teoria da linguagem, justamente numa alçada que é uma alçada que deveria ser próxima da psicanálise que é do gênero da sexualidade, então a gente deveria entender que isso é quase como se fosse uma demonstração da teoria freudiana da sexualidade perverso polimorfa em nível social, em escala global, algo está sendo demonstrado de um certo acerto do velho Freud, em termos diferentes, em termos mais contemporâneos e a psicanálise deveria olhar pra isso não com recusa, mas com a possibilidade de fazer a sua teoria explicar ainda de maneira precisa, mais precisa, o nosso momento histórico político. É isso que me surpreende no meio psicanalítico, essa recusa de aceitar e não entender, às vezes acho que tem uma certa geração que não entende que gênero, corpos e sexualidade são distintos. É, é muito difícil mesmo e essa questão geracionada precisa ser enfrentada, porque tem uma coisa, claro, que a gente tem que entender que as lutas elas precisam ser lutas gerais pra toda a sociedade brasileira, mas é diferente a maneira pela qual você vai fazer uma determinada disputa com uma pessoa que é de uma, duas ou três gerações acima da nossa, né, e como debater determinados temas com a molecada que tá chegando, né, é diferente. Então, tem uma questão tática aí da política que não pode ser feita no atacado, não dá pra você começar a xingar um senhor de 80 anos porque ele errou o pronome neutro quando chamou, é difícil. porém, no caso da psicanálise tem um dado a mais que é uma disputa interna por poder, né, ou seja, a psicanálise ela reinou, né, como eu escrevi em alguns textos, ela reinou soberana como saber sobre sexualidade por muitas décadas. De fato, era a melhor teoria que tinha, porque era isso ou era dizer que pessoas gays na época, né, no movimento gay, pessoas gays eram criminosas, perversas, etc, né. Então, a psicanálise tava anos luz à frente disso. Mas, hoje, você tem outros discursos que vêm de outras ciências, de outros saberes que explicam muito bem e dão ferramentas políticas, inclusive, pra transformação. Então, parte desse movimento é um movimento de tentativa de garantir um certo lugar ao sol e, por fim, muitas vezes é um puro conservadorismo porque daí não tem a ver com a psicanálise. A psicanálise, ela, da maneira pela qual eu uso e eu acho que a sua potencialidade ela é muito maior pra falar de um mundo ou outro, de uma transformação social radical no limite, por isso que tem tantas articulações problemas clássicas entre Freud e Marx ou Freud e Marxismo, por exemplo, do que pra usar a psicanálise pra dizer que o mundo está mudando rápido demais. Sabe esses discursos assim? Hoje não tem mais, um discurso conservador na psicanálise lacaniana é a queda do nome do pai, o pai não opera mais, hoje a gente vive outra coisa. É um passadismo assim que é cheira naftalina, só que isso não é algo intrínseco da teoria psicanalítica. Isso diz respeito aos psicanalistas que são em geral as pessoas que estão nesse lugar de discurso, elas são pessoas brancas, de classe média ou burgueses, são pessoas que têm tantos privilégios que vem qualquer mudança no horizonte de ter que se alterar um pouquinho e às vezes é uma coisa só de mudar o pronome, não mata ninguém, vê isso como um grande ataque ao seu lugar de poder, mas não é um poder só ligado à psicanálise, tem a ver com o lugar social das pessoas que exercem a função de analistas. A Gayblog também traz algumas dicas culturais. A sugestão de hoje são três publicações sobre musicais brasileiros que destacam ícones da conscientização sobre o HIV. Com a triologia para a vida, a editora Herculano lança suas primeiras publicações de dramaturgia. As obras Lembro Todo Dia de Você, Brenda Lee, O Palácio das Princesas e Codinome Daniel resgatam a vida e história de figuras importantes para a resistência LGBTQIA+, no Brasil. Mais informações sobre a trilogia para a vida você pode encontrar nas redes sociais da editora Herculano arroba Herculano Editora ou no site www.herculano.com.br A gente sempre deixa uma tarefa para os nossos convidados que é deixar uma pergunta para a próxima pessoa que vai passar aqui na nossa entrevista. E no episódio que vem a gente vai trazer a doutora, escritora e agora gestora cultural do Museu da Diversidade Sexual, Amara Moira. Se ela estivesse aqui, qual pergunta você faria para ela? Olha, a Amara é aquele tipo de pessoa que até deveria ser fácil fazer uma pergunta porque qualquer pergunta que você quiser, ela provavelmente vai responder bem da sua erudição. Mas eu diria que eu queria entender dela uma coisa que me causa muito e que não é diretamente ou exclusivamente ligada às questões de diversidade que estamos tratando aqui que é a seguinte. Amara, qual é o papel da literatura na transformação social? Essa pergunta me persegue. Eu tenho questões com a literatura. Eu não gosto, mas ao mesmo tempo eu gosto. Eu acho às vezes ela super libertadora, mas às vezes eu acho ela completamente inútil. Então eu queria ouvir. Amara, me diz, dá para a gente usar literatura para transformar o mundo e como? Você teria sugestões, indicações de instituições, grupos para as pessoas que estão escutando e que tiveram algum gatilho ou estão precisando de alguma ajuda, acolhimento, uma escuta mesmo? Sim. Primeiro, como a gente falava há pouco, converse com pessoas próximas, quem estiver mais próximo. Não tenha medo de ficar enchendo o saco do seu amigo ou do seu colega ou até aquela pessoa que você nem conhece tanto, mas você começou a conversar mais nas últimas semanas por DM. Fale o que você está passando com qualquer pessoa. Esse é o primeiro ponto. Converse, não se isole, não tenha medo de pesar na do outro falando das suas coisas que o outro vai te achar chato. Todo mundo é chato. Todo mundo é chato de alguém. Mas para além disso, que esse é o primeiro passo, na minha opinião, se você entende que isso precisa de algum tipo de ajuda profissional, já que eu sou psicanalista, eu vou indicar, considerando que muitas pessoas que nos escutam podem não ter grana, porque a gente está num momento do capitalismo, de exploração radical do nosso trabalho, que você possa buscar coletivos de psicanalistas que oferecem atendimento gratuito. Por exemplo, falando aqui, a gente está num estúdio da região central, existe um serviço de escuta de psicanalistas na Praça Roosevelt, aqui no centro, próximo ao metrô, de muito fácil acesso, e eles atendem aos sábados. Então, procurem nas redes sociais, psicanálise na Praça Roosevelt, esse seria um primeiro, mas não é o único espaço como esse. A gente tem o Perifanálise, em São Mateus, caso você mora na Zona Leste, que são pessoas muito comprometidas com a escuta psicanalítica, o Psicanálise Periférica, que é um outro projeto, tem também o Favela Psicanálise, todos esses em regiões menos centrais, existe um trabalho de escuta, se eu não me engano, que acontece na Casa do Povo, também, enfim, abundam espaços como esse, felizmente, de escutas públicas e gratuitas de psicanálise, e por fim, se você tiver, se você morar próximo a uma faculdade de psicologia, em geral, eles oferecem atendimento gratuito, também busque, também, em geral, é uma escuta muito interessante, por mais que sejam alunos, eles estão sob supervisões de professores que muitas vezes são muito gabaritadas, gabaritados e gabaritades, então, também é uma possibilidade, pense o que é mais fácil para você, o que é mais próximo de acesso, o que vai dar para você ir com mais facilidade, vai precisar pegar muito tempo de condução, essas coisas contam. E também, a gente abre espaço para você, Pedro, divulgar alguma publicação, curso, como as pessoas podem te acompanhar, te contatar? Olha, eu estou sem livros sendo lançados no momento, eu tenho, minha rede social principal é o Instagram, Pedro Ambra, e lá eu divulgo, algumas coisas que eu possa estar fazendo, mas eu estou no momento de tentando construir uma espécie de baixa de visibilidade, não estou querendo lançar muita coisa, fazer muita coisa, porque rede social é um negócio que vira um trabalho, vira um novo trabalho você gerir sua rede social, então, podem me seguir, podem me adicionar, me contatar por lá, se ficou alguma dúvida aqui da nossa conversa, e porque lá também eu divulgo outras coisas, ah não, eu vou me corrigir, vou fazer uma divulgação sim, que é o de um projeto que eu faço parte, que se chama Escola Tamuia de Formação Popular, ele tem uma página no Insta, que é, como o próprio nome diz, uma escola que oferece diversos cursos, e que são tanto para formar pessoas das classes populares que não tem condição de pagar a formação, quanto oferece cursos sobre questões ligadas à luta de esquerda, a gente tem muitos cursos sobre psicanálise, a gente fez um ano passado um curso sobre psicanálise proletária, a gente vai repetir esse ano, então se esse tipo de tema te interessa, acesse a rede da Ramuia e pergunte quando vai ser o próximo, nos próximos meses deve sair uma segunda edição, e a gente faz cursos de outros tipos também, com um valor mais acessível, porque as pessoas que podem pagar, a gente cobra para passar esse valor para movimentos sociais e pessoas que estão lutando por melhores condições de vida, então siga a Tamuia nas redes sociais. Escola Tamuia de formação popular, é isso, né? É isso mesmo, T-A-M-U-Y-A. Perfeito. Pedro, muito obrigado pelo seu tempo, presença, esclarecimento, sempre bom tê-lo, espero que você volte na próxima, em outros episódios do podcast. Tá certo, tô à disposição, muito obrigado pela conversa, espero que tenha feito a galera brisar um pouco. Você acabou de ouvir o podcast da Gayblog, o seu canal de entretenimento e empoderamento. A Gayblog tem apoio da Scruff e do festival Hell in Heaven. Nosso editor-chefe é Vinícius Yamada e este episódio conta com a edição de som de Daniel Baier e foi gravado nos estúdios da Antena Zero. Você pode seguir a gente no arroba gayblog.br ou escrever para contato arroba gay.blog.br Sou Maurício Quino e nos vemos no próximo episódio. Até lá.